Cinei da Silva, Cinei da Silva, como é que é que eu não entendi não, diga de novo aí. A primeira música que o João cantou é pra sempre. Olha a dona olhando aí, olha a dona. É pra sempre, é uma música lindíssima, é uma música cheia de letras, cheia de melodia, é uma música maravilhosa. Aí Goretti, é uma poesia linda, linda, maravilhosa. Linda, 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 linda. Arrepia, arrepia. Eita Goretti.